Fala, gurizada! Vagabros aqui, manos com mais um vídeo de Fortnite. E esse vídeo, né, só avisando vocês que acabou de iniciar o evento Rally reinicializado, que você consegue esses quatro itens gratuitos aí na sua conta, tá? Uma Azadelta, Picareta, Envelopamento e um Emoticon. Na minha opinião, os itens estão muito legais, principalmente a Picareta, né, que é do conjunto ali da Renegade Rider e tudo, nessa versão aqui de lava, né, muito da hora, na minha opinião. A Azadelta também tá muito bonita. Enfim, né, pra você pegar os itens é muito simples. Funciona basicamente da mesma forma que aqueles eventos aí de reinicialize um amigo, tá ligado? Você convida um amigo seu, tá escrito aqui, ó, qualquer pessoa com menos de duas horas de jogo no Fortnite nos últimos 30 dias anteriores a essa temporada 4 é considerado um jogador iniciante barra regressante. Quem tem mais de duas horas de jogo nesse período é considerado um jogador ativo, né? O período do evento, né, começa hoje, às 10 horas da manhã, dia 19, e vai até o dia 3 de outubro também, às 10 horas da manhã. Ou seja, tem duração de basicamente duas semanas, é bastante tempo. Então, o que acontece? Você convida um amigo seu, né, que tenha jogado duas horas, né, ou menos de duas horas nos últimos 30 dias. Eu acredito, né, que todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui é um jogador ativo, tá ligado? Então, você vai convidar um amigo seu, né, que não joga isso aí de horas nos últimos meses, que é realmente muito pouco, e você pega as recompensas fazendo desafios no jogo com o seu amigo. Só que um detalhe, esse evento aqui é um pouco diferente, porque você não precisa entrar no site, se inscrever, convidar um amigo seana, como era antigamente. É só você entrar no jogo, né, que tudo está lá. Olhem só, vocês podem ver que no lobby, lá em cima, né, tem os três risquinhos, você clica lá, que já vai ter a aba do evento Rally reinicializado. E todos os amigos seus que aparecem ali embaixo, né, com o símbolo ali de reinicialização, são os amigos que não jogaram, né, duas horas nos últimos 30 dias, que você pode convidar e estar fazendo esse evento, beleza? Lembrando que, claro, né, você também pode adicionar alguém que não tenha o Fortnite baixado, alguém novo, ou que também não tenha jogado ali tudo, né, não precisa ser um amigo que você tenha adicionado só no momento, tá ligado? Mas, enfim, ali no menu já mostra algum amigo, né, que você pode participar, então é só você convidar esse amigo ali que aparece no menu e fazer as missões. E quais são as missões? Bom, também já tem no próprio menu do jogo. Olhem só, pra você pegar as recompensas, você tem que ganhar pontos, 50 pontos, né, você consegue o emote com 100 pontos em envelopamento, 150 picareta e 200 pontos você pega asa delta. Só que, manos, eu acho que tá muito simples até de pegar os pontos, porque, olhem só, vai ter tarefas diárias do evento, então todo dia vai ter novas tarefas. Olhem só, conclua uma tarefa diária com um amigo que preencha os requisitos, você consegue 10 pontos, conclua 3 tarefas diárias com um amigo que preencha os requisitos, né, você consegue ali 20 pontos, é 3 tarefas, e concluindo 6 tarefas diárias com esse seu amigo, você consegue 30 pontos. E também vai ter ali as tarefas permanentes, né, do evento, que vão durar, né, ao longo aí das duas semanas, que você também consegue mais pontos ainda, tá ligado? Então, pelo que parece, né, tipo, eu não tenho certeza se vai ser fácil isso ou não, mas acho que vai ser tranquilo, né, conseguir os 200 pontos não vai ser tão complicado assim. Então, lembrando mais uma vez, né, muito simples, você não precisa fazer login em site nenhum, não precisa convidar um amigo seu em site, se inscrever e tals, é só você entrar no jogo, que vai ter ali, né, no canto esquerdo lá os amigos que não jogam aí há muito tempo, né, você pode convidar eles e fazer as menções tranquilamente, que você já desbloqueia as recompensas na sua conta, né, e claro que o seu amigo também vai conseguir os itens grátis aí, beleza? Então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau!